Música Estamos de volta com o Arena aqui na sua TV Ponta Verde. Teve jogo ontem para o fechamento da rodada 35 do Brasileirão. Impressionado e ainda na briga para evitar o rebaixamento, o Esporte Recife bateu o Grêmio em plena Arena. O primeiro gol foi essa pintura de Diego Souza. Que golaço! Logo no começo do segundo tempo, o cruzamento veio da direita e o atacante Rogério pegou de primeira, fazendo o segundo gol do Leão. Diego Souza poderia ter feito outro golaço, mas a bola caprichosamente bateu na trave. Mesmo assim, ele não desistiu e conseguiu fazer o terceiro do Esporte, após rebatida na bola na zaga. Fim de jogo e o Leão da Ilha chega aos 43 pontos e aumenta a distância do Z4. Já o Grêmio, que está focado na final da Copa do Brasil, deve seguir escalando reservas nas próximas rodadas do Brasileirão. E essa semana tem clássico Brasil e Argentina. Messi contra Neymar. Os treinos estão acontecendo em Belo Horizonte. O treino da seleção brasileira vai acontecer agora à tarde. O técnico Tite está exatamente ajustando os detalhes, porque o Neymar chegou hoje de manhã. Veio o jatinho particular e olha que detalhe interessante. No jatinho do Neymar, veio também o Messi e o Masquerano, que são colegas do Neymar no Barcelona. E a gente vai ver agora o trabalho da seleção brasileira. Os trabalhos começaram ontem com algumas ausências. Tite terá hoje o grupo completo para o treino das 4h30 da tarde no Mineirão. Chegaram pela manhã Neymar e Juliano. Mas tem jogador que estava machucado e quer recuperar uma vaga no time. É uma briga sadia que o Gabriel, o Neymar, que vem das Olimpíadas já entrosado há um bom tempo, fazendo um trabalho bacana. Então tem mais o William, o Couto, que também nos seus clubes sempre são as referências. E o momento que eu estou sendo convocado agora pelo Tite é um momento importante. É um momento de jogo importante. É um momento que também eu venho crescendo, depois de ter tido várias lesões. Então eu acho que é um momento exato para estar de volta e poder brigar de volta para o espaço no time. Para os próximos dois jogos contra a Argentina e Peru, a comissão técnica vai fazer atividades específicas ao longo dos treinamentos. O palco de quinta-feira remete a uma tragédia. A situação não chega a incomodar os jogadores da seleção atual, que procuram encarar as abordagens do famoso 7x1 com a Alemanha com naturalidade. Acho que a gente não pode criar mais pressão do que já tem. Então, esquecer, a gente não pode ficar também lembrando muito o que já passou. Pensar que a cicatriz vai ficar e a gente só pode mudar o que vem pela frente. Manter o padrão que a gente vem mantendo, o nível de atuação que a gente vem mantendo. Mas a gente sabe que clássico tudo é diferente. Não importa quem está em primeiro, quem está em segundo, quem está em último. Clássico é clássico e tem grandes jogadores do outro lado. Acho que vai ser um jogo muito interessante. Brasil e Argentina se enfrentam nesta quinta, às 8h45 da noite, horário de Maceió. Enquanto a seleção tentará manter a liderança das eliminatórias para a Copa do Mundo 2018, os argentinos precisam voltar à zona de classificação para o torneio. No momento, eles ocupam a sexta colocação. Primeiro que é a seleção brasileira. Você nunca vai ter um jogo tranquilo. Segundo que vai ser um teste um pouco diferente daquilo que a gente já teve. O Tite disse isso hoje. A confiança não vem e vai a hora que você quer. Então, é uma coisa perigosa. Você tem que estar mantendo um nível de treinamento, um nível de atração muito alto para que essa confiança possa acontecer como vem acontecendo e que ela possa ficar. É quinta-feira. Brasil e Argentina no palco do 7x1. Esquece esse negócio de 7x1. Um alagoano, atleta, campeão, está precisando de ajuda. O alagoano David Valentim vai representar o Estado e o Brasil em competições na Europa. Ele está classificado para o Open de Jiu-Jitsu na França e na Espanha, na categoria até 70 kg. Mas o lutador alagoano ainda não conseguiu os recursos necessários para o custeio de transporte e hospedagem. David nunca recebeu a ajuda dos governos, não conta com patrocinadores e recorre à ajuda de amigos para garantir presença nas competições. Com 21 anos, ele já conquistou o Norte e Nordeste e o Mundial de Jiu-Jitsu no ano passado, disputado no Rio de Janeiro. Além de muitos títulos estaduais. Quem quiser ajudar o David é só ligar 98883-8663. Vamos esperar a ajuda aí para o nosso grande lutador. Até amanhã, duas da tarde, aqui na TV Ponta Verde. Arena. Oferecimento. Alumiaço Vidros. A maior fábrica de vidros do Nordeste.